Olá, eu sou o Yusk Vinicius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês viram aí em primeira mão nos stories do meu Instagram, né? Essa semana eu andei consertando aí algumas unidades desse maravilhoso equipamento que chama-se, né? Projetor AUIUNE do Mac FNDE. Eu vou colocar o modelo dele aí em específico no título do vídeo, né? Então, esse equipamento ele é projetor, computador e alto-falante, né? Caixa de som. Então, é um equipamento AUIUNE por ter essa combinação. Pois bem, então tínhamos aqui nesse estabelecimento educacional muitas unidades desse equipamento com defeito, né? Por se tratar de um equipamento já, o que? Idoso e muitas vezes que sofre mau uso. Esse foi o que deu mais trabalho. Porque estava com o SSD queimado e precisava de substituição. Então, já que eu ia abrir o equipamento por completo e por se tratar de um aparelho tão especial e inusitado, documentar em vídeo não só o procedimento para a substituição do HD, mas também fazer esse vídeo aqui onde nós vamos conhecer esse equipamento por dentro. Ver o hardware que foi aplicado dentro desse projeto que eu dei todo o valor por ser algo muito legal para a época onde ele foi idealizado, né? Para vocês verem aí, é um equipamento de 2011. Por mais que ele não tenha chegado à escola em 2011, mas foi um equipamento que certamente foi elaborado, foi desenvolvido até antes do ano de 2011. Então, foi um projeto, a meu ver, excepcional. Algo muito bem elaborado mesmo. E digo que até certo ponto, muito durável, né? Até pela quantidade de tempo que está aguentando aí nas escolas, nesse rojão, que tem um uso muito intenso, muito pesado mesmo. E nessa matéria eu vou dar uma dica. Olha aí que massa, já está funcionando de novo, né? Então, se o áudio se chupou dentro, nós vamos retirar o áudio original do vídeo e vamos colocar qualquer outro áudio nesse vídeo. Eu gosto muito de deixar a vida assim, né? Por exemplo, eu dou um pouco... Então, pessoal, é isso aí. Deu tudo certo. Eu gostaria de agradecer a vocês por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixar aí o like, né? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus